Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar queridos, eu estou agradecido a Deus por esse privilégio maravilhoso de estar aqui reunido com você, cada vez que a gente pode voltar a essa igreja, estar com os irmãos, com os amigos, é um privilégio. Hoje em especial, falar em nome da família, família Borba, e eu sendo o menor, né? Eu sou o menor lá de casa. É uma história de um pequenininho que eu não vou contar hoje. Eu entendo que essa homenagem, ela não é um pagamento, é um reconhecimento, e a bem da verdade deve ser arremetida à história, na verdade, à história de meu pai. Meu pai, presbítero Antônio de Borba, ele, um menino órfão aos seis anos de idade, criado por seus irmãos, que aprendeu a ler na Bíblia, recebeu a Jesus ainda jovem, formou uma família com a minha mãe, a irmã Naí Rosa Regis de Borba, uma grande mulher, talvez um metro e quarenta, mas de puro amor e ternura, uma mulher cheia de Deus. Hoje, olhando para trás, posso ver com clareza o legado que eles deixaram para nós. O legado que o meu pai e a minha mãe deixaram, algo que o dinheiro não compra, algo que ninguém vai tirar. São as boas lembranças, os testemunhos, as coisas boas, o amar as pessoas mais que as coisas, o puro altruísmo, como fala a Palavra de Deus. Nós fomos instruídos à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus e com muita oração, digo três horas por dia que o meu pai orava, uma hora pela manhã, uma hora após o almoço, uma hora antes de dormir, todos os dias da minha vida. Sendo isso o dia de Natal, o dia de Ano Novo, o dia de aniversário, somente quando não viajava. Mas ali em Itajaí tem o testemunho dele, da casa de um corretor de imóveis bem de vida, o irmão Cangelino, que disse assim, esse cantinho aqui era o lugar que o seu pai, quando vinha passar uma semana pregando por aqui, ele orava três vezes por dia. Então não era porque não estava em casa que ele não orava, ele continuava orando. Nós somos ensinados nisso. Lembrar de coisas boas. Meu pai dizia que tinha um chamado, e ele exerceu em tempos diferentes, tempos difíceis. Ele dirigiu muitas congregações, e eu lembro-me que ele dirigia, quando eu ainda era criança, pequeno, ele dirigia a congregação lá da Caixa d'Água, da corticeira, e ele ia de bicicleta daqui, lá pra lá da VEG Química, pedalando a bicicleta na quarta-feira, voltava depois do culto, e aí ele ia no sábado e dormia lá na casa dos irmãos pra ficar no domingo, dirigia a escola dominical, culto da noite e vinha embora. Fazendo por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Ele exerceu em tempos diferentes, mas quando olhamos pra Bíblia, a gente vê que os filhos de Israel que sofreram no deserto, eles conheceram a Deus. E os que ficaram na bonança, tá escrito na palavra, que foi uma geração que esqueceu de Deus. Ele nos ensinou a servir ao Senhor. Quisera Deus recolher meu pai há 25 anos atrás, antes disso uma profecia na igreja, dizendo o Senhor há de recolher uma flor. E assim como Elias, há de arrebatar alguém. E disse no domingo e na segunda-feira, um acidente, sei que foi a vida de meu pai, mas nós temos uma viva e esperança. Aleluia. A minha mãe como dirigente de oração há muito tempo, nos ensinou cem palavras, muitas coisas. Não precisa de dinheiro pra fazer bons amigos. Não precisa de dinheiro pra ter uma casa em harmonia. Não precisa gritar pra vencer uma disputa e provar a verdade. Eu nunca vi a mãe levantar a voz pra ninguém. E a nossa casa era uma casa de paz e harmonia. Sem palavras, ela nos ensinou. Enfim, tantas coisas teria pra falar. Ela ensinou que o pouco com Deus é tudo que nós precisamos. Dizer pra você que nós dividimos um ovo pra comer com farinha e pirão branco em quatro pessoas não é vergonhoso pra mim porque era com dignidade. Com dignidade nós comemos isso. Não faltou. Mas não faltou alegria naquela casa. Ela nos ensinou a servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Servir a Deus com alegria pela certeza da salvação. Aleluia. Aleluia. Na palavra de meu pai, pastor era o anjo máximo da igreja. A melhor carne era pro pastor, o respeito era pro pastor. E nós crescemos nisso. E os pastores que eu vi pregar nesse santuário, eu vi homens de Deus pregando. E pregava como uma brisa aqui. E eu lembro-me de mensagens quando era criança ainda. Eu devia ter seis por sete anos quando o pastor de Jaume Acunha pregou a mensagem. No dia da posse dele, eu tenho gravado na minha mente a ilustração que ele pregou cheio do Espírito Santo. Isso me despertou. Em minha casa, não se discutia o problema da igreja, mas a revelação de palavra, o que o pastor ensinou, como aplicar na nossa vida, buscar a Deus. é isso que eu lembro da minha casa e da congregação. Falar que o meu pai ensinou a dizimar, a ofertar, a ser fiel a Deus. Levar a igreja à Bíblia, a harpa, a oferta e o lenço. Quatro coisas contavam-se no dedo para a igreja. Isso o meu pai ensinou. A lealdade era fundamental, servir a igreja aos irmãos como a Deus. Com integridade e interesse. Ser valoroso nisso. Não podia faltar essa qualidade. Toda a família cavidava para o culto quatro, cinco quilômetros. Nós vinhamos lá da Ilha da Figueira congregar aqui na sede a pé. Pelo prazer indescritível de servir a Jesus, de receber os dons, de receber o Espírito Santo, de falar em línguas, de estar entre as mãos. Não tinha obstáculos, nem sol, nem chuva. todos nós nos aprontávamos para vir à igreja. Do mais velho ao mais novo, estava para servir ao Senhor. Nós fomos acolhidos nessa cidade. Essa igreja hoje, fazendo uma homenagem a nós, eu quero dizer que, mais que isso, nós fomos recebidos nessa igreja. nós somos uma pequena família, que eu vou relatar aqui. Nós somos uma pequena família. Nós viemos do interior. Nós somos em 15 filhos. Iniciou a congregação na Ilha da Figueira por volta do ano de 1975, meados de 75, quando meu pai vendeu o sítio e veio para Jaraguá, acreditando no chamado de Deus para a vida dele. E essa congregação já chegou cheia, porque nós já viemos em 15. Então, já começou bem o negócio. Né? Ali muitos milagres, muitas lembranças boas, batismo com o Espírito Santo e tantas coisas que aconteceram. Pessoas curadas, endemoniadas, sendo libertos pelo nome de Jesus. E Jesus continua sendo o mesmo. Vivemos hoje sobre o manto da oração desses santos. E colhendo o que os meus pais plantaram. Os meus pais plantaram e hoje nós desfrutamos disso. E eu sei que é muito mais do que meus pais imaginaram. Na família tem cinco pastor, entre pastor e evangelista. Tem presbíteros já na terceira geração, depois meu pai. Tem diáconos, tem músico, tem ministro de louvor, tem empresário, tem administradores, tem engenheiros, tem professores, para uma família que estava ali. Pela misericórdia de Deus, todos temente a Deus. Pela misericórdia de Deus, nenhum revoltado, nenhum drogado, nenhum fora dos caminhos de Deus, todos temem ao Senhor. Todos temem ao Senhor. Homens de Deus, de boa índole, desrespeitado, mas acima de tudo, cidadão do céu. Atribuir isso a quem? Somente a Deus. Somente a Deus. Salmo 1330, ele diz assim, no versículo 3, Senhor, se tu contasse as nossas iniquidades, quem escaparia? Se tu contasse os nossos pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que o teu nome seja temido. Nós estamos aqui, frutos da misericórdia de Deus. Frutos da misericórdia de Deus. eu oro a Deus que Ele nos leve e nos dê a graça de ensinar isso aos nossos filhos. Eu anotei aqui que a minha mãe, eu nunca vi ela reclamar. Ela formou com meu pai a família, e ela teve todos esses filhos, e ela tinha uma gratidão por Deus tremenda. Ela perdeu, ela teve um aborto, ela perdeu três crianças pequenas, teve algum com dois anos, outros bebê. Ela perdeu dois filhos, já adultos, jovens, meus irmãos, tinham 21 anos, depois de três anos, mais um filho de acidente, e depois o meu pai, ela perdeu de acidente. Mas eu nunca ouvi a boca dela dizer nada contra Deus. A boca dela era uma boca de gratidão ao Senhor. Uma vez eu vi ela chorar, quando eles estavam completando 50 anos de casado, meu pai já não estava conosco, e eu disse, mãe, essa data é importante. Ela disse, meu filho, nós não temos nada para comemorar hoje, mas vamos ser gratos ao Senhor. E seus olhos encheu de lágrimas, e ela saiu servir a mesa aquele dia. Essa era a minha mãe. Mas, a congregação da Figueira foi algo maravilhoso, ali nós ouvimos a promessa de Deus, ali pessoas foram salvas. Ali nós começamos a congregar naquela pequena casa de madeira que veio do sítio em cima de um caminhão, onde a família Carvalho muito nos ajudou, instalou ali, e aconteceu algumas histórias assim boas ali, que foi quando estavam pintando, naquela falta de dinheiro, aquela falta de recurso, ainda um dos meninos foi lá, e virou a lata da tinta. Aí aconteceu, né? Depois o pastor caiu, quebrou o pé, mas, amém! E para completar, o dia da inauguração, algum adolescente foi lá e desligou o relógio da luz. E aí já todo mundo achou que era alguém da família, a borba, né? E aí os moleques já saíram correndo, e o pai pegou uma meia dúzia pela orelha e trouxe, botou sentado aqui no público para não ter problema. Amém pela vida do meu pai. Dizer que ele era um homem perfeito, não, porque a Bíblia traz Elias como um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas para alguém que nasquisse e criou sem a mãe, ele foi um exemplo de vida, nos ensinou com dignidade servir a Jesus, orar ao Senhor, não ter medo do que muitos têm, ora ao Senhor, se consagre, não tenha medo de andar na rua, porque o demônio tem medo de você, e não você dele. expulsa em nome de Jesus, reprenda a enfermidade, meu pai orava por canceroso, meu pai orava por pessoas doentes, enfermas, levantar da cama, quantas pessoas, impôs as mãos, e o milagre de Deus aconteceu, isso ele deixou para nós. Dizer que era perfeito, não, mas era um servo de Deus que buscava ao Senhor com sua integridade, dando exemplo de vida, não é o muito nem o pouco, que te faz servir ao Senhor com alegria, a alegria que você tem quem é a tua comunhão com Deus, busque os dons de Deus, busque os dons espirituais, seja cheio do Espírito Santo, e você será um homem completo, não é o carro, não é a casa, não é os bens, não é a profissão que vai te completar, o que te vai fazer feliz, é você ser cheio do Espírito Santo. É isso. eu quero concluir, aleluia, quando Davi, ele fez uma grande oferta para a construção do templo, está lá, 1 Cronicas 29, a partir do versículo 11, ele vai fazer uma oração dizendo assim, Tu és Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus, e na terra, Teu é Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos, em riqueza e glória, vem diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e na terra a mão, e na Tua mão, a força e poder, e na Tua mão, está o engrandecer, e o dar força a tudo, agora pois ó Deus nosso, graças Te damos, e louvamos o nome da Tua glória, porque quem sou eu, e quem é meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de Ti, e do que é Teu, Tu damos, eu vou parafrasear o último versículo, porque quem sou eu, e quem é a minha família Deus, para que pudéssemos oferecer alguma coisa para Ti, nós não temos nada, tudo vem de Ti, nós se damos o que Tu nos dá Senhor, nós te oferecemos o que Tu nos dá Senhor, eu sou grato a Deus, sou grato a Deus por esta igreja, pela vida do pastor Cláudio, pelo tempo que trabalhamos, pelos companheiros de ministério, por todos vocês que oraram por mim, eu fui um adolescente, nessa igreja, fui criança, adolescente, jovem, e essa igreja muito, orou por mim, e hoje eu estou aqui, para oferecer a Deus gratidão, gratidão, muito obrigado, que Deus abençoe.